Bem-vindos à cidade do Porto. A sua frente se encontra é o imponente ponte do ex-primeiro, um dos poucos pontes do mundo que tem dois piscos. Tu fazias-te cada vez maior, e eu o encolhia perigosamente. Já só resta-me esta voz que te fala silenciosa, amor. Que não te atiras, Léo? Tchau, tchau.